Se a gente olhasse, no ano de 2006, quando o Brasil atingiu a marca de autonomia na questão do petróleo, o Brasil tinha uma reserva de 12 bilhões de paris de petróleo. Com o consumo daquele ano, daria para 19 anos. Em 19 anos, o Brasil teria petróleo com aquela quantidade entre aquele ano. Se a gente imaginar que no pré-sal tiver 100 bilhões de paris a mais, nós teríamos petróleo para aquele consumo do ano de 2006 para 178 anos. De 19 anos para 178 anos. Então, está na dimensão do tamanho que é essa área do pré-sal e do tamanho do interesse que vai ser dos inimigos do Brasil, do império, daqueles que invadiram o Iraque sem motivo, que assassinaram o grande parte dos iraquianos, que tomaram o petróleo dos iraquianos, qual é o interesse que eles têm no Brasil. Segundo dado, que é importante aqui em São Paulo, nós estamos fazendo essa atividade. Em 2001, o estado de São Paulo arrecadava nos royalties do petróleo 6 milhões de reais por ano. Em 2001. Em 2010, passou a 23 milhões de reais. Em 2014, em 4 anos, 2010, 2014, com o pré-sal, aqui em São Paulo, a arrecadação de royalties passou para 520 milhões por ano. Ou seja, no governo da Dilma, o primeiro governo da Dilma, foi multiplicado o dinheiro para o estado de São Paulo em 87 vezes, de 6 bilhões para 520 bilhões de reais por ano para o estado de São Paulo. O Rio de Janeiro, então, passou de 2 bilhões para 7 bilhões. E assim por diante. Então, o pré-sal é uma riqueza extraordinária do povo brasileiro. Por isso que existem também esses ataques tão grandes quanto a Petrobras. Por quê? Porque destruir essa empresa, destruir a imagem da empresa, é mais fácil que eles se apoderarem dessa base natural. E extraordinária rentabilidade a partir do trabalho dos trabalhadores brasileiros. Não temos dúvidas, companheiros, e fazendo essa nossa saudação em nome do MAD, da Via Campesina, e da Plataforma Operária Camponesa para Energia, que nós estamos vivendo um momento extremamente delicado no Brasil. Que é necessário muitas ações. E nessa questão do petróleo em especial, nós, junto com a FUP e outras organizações, estamos discutindo o lançamento de uma campanha em defesa do pré-sal para a educação com o desenvolvimento do conteúdo local, que é a geração de emprego nessa área. Nós temos que fazer uma grande campanha. Temos que envolver os professores, os estudantes, os operários, porque essa riqueza, de fato, é extraordinária, tem que ser defendida, e tem que ser defendida no longo prazo pela população brasileira. Nesse momento, nós temos que fazer todas as ações possíveis em defesa da Petrobras, em defesa do pré-sal, em defesa do petróleo, em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores contra o golpe. Não temos dúvida disso. Mas sabemos que a luta vai ser longa, prolongada, e vai exigir muito de cada um de nós. Estamos firmes, todos decididos, a continuar essa luta. Por isso, esse tipo de ato aqui tem que ser parabenizado, valorizado, e viva a Petrobras, viva a luta do povo brasileiro! Muito obrigado! Viva!